Música Meu nome é Fabiano Tissou e hoje nós vamos falar sobre trocas e devoluções das roupas de triatlon Mormai. Vamos supor que você comprou sua roupa, ela ficou pequena ou muito grande, não serviu no tamanho adequado e você precisa reenviá-la para a loja, para a doca, para o centro de distribuição. Então qual é a principal preocupação que você deve ter para não caracterizar o uso inadequado, certo? Primeiro, claro, nunca ter nadado com a roupa, nunca ter utilizado ela, né? E segundo, de você enviar da maneira correta. Essas roupas, como você sabe, vocês são nadadores, vocês são triatletas, vocês já têm conhecimento, elas são muito sensíveis. Então, não só ela pode amassar ou pegar uma marca, como ela também pode rasgar, tá? Então, isso por culpa da transportadora ou do correio ou até mesmo por culpa sua, que não acoplou a roupa da maneira correta. Então agora nós vamos ensinar vocês a devolver a roupa da maneira certa, para que a sua devolução seja aceita, não seja recusada e você possa receber sua roupa nova da maneira perfeita para você. Agora eu vou mostrar para vocês a maneira correta de dobrar a sua roupa, certo? Então, primeiro nós vamos começar com o zíper, ok? Vamos colocar ele para dentro da roupa, porque até mesmo o zíper pode marcar ela de forma bem contundente. Então, eu vou colocar o zíper para dentro da roupa, vou botar ela de costas em cima de uma mesa, tá? Vou começar pelos joelhos, bem na altura dos joelhos, a boca de costas, ok? Eu vou dobrar na altura dos joelhos, depois eu vou trazer os joelhos até os ombros, viro a roupa de frente, tá aqui o sinudo da normal, vou botar a virada de frente, e agora eu vou dobrar as mangas em X na frente do peito. Ok? Vou mostrar para vocês como a roupa ficou, dessa forma aqui. Essa é a maneira correta de você dobrar a sua roupa. Agora eu vou ensinar como acoplar ela em uma embalagem, mesmo que não seja original, para você enviá-la. Agora eu vou mostrar para vocês como que a gente vai acoplar a roupa em uma embalagem. O ideal é que seja sempre a embalagem original, mas a gente sabe que, pô, na ansiedade, muitas vezes o cara recebe e quer vestir a roupa logo, rasgou a embalagem, ou mesmo não guardou ela, né? Então eu vou mostrar aqui, vou dar algumas dicas também para vocês construírem, adaptarem uma embalagem segura para o reenvio, ok? Pode ser aquelas sacolas de roupas, aquelas sacolas acartonadas, maiores, elas protegem bem a roupa, tá? Ou pode ser também simplesmente uma folha de papelão como essa daqui. A qual eu vou utilizar duas, tá? Essa aqui é a maneira bem simples. Vocês entendendo essa daqui, vocês vão poder também utilizar outras formas da maneira correta. E um saco de lixo grosso, tá? Esse aqui é um saco de embalagem, mas pode ser um saco de lixo daqueles mais grossos também, que ajuda a proteger. Então o que eu vou fazer? Eu acabei de dobrar minha roupa em X, como eu mostrei para vocês. Vou colocar em cima da embalagem, vou colocar a outra folha acartonada em cima. Aqui eu fiz como se fosse uma caixa, ok? Vou agora botar dentro do saco de lixo. Dá um saco grosso, aquele saco de lixo fininho, a gente sabe que não vai funcionar, né? Fecho as pontas e envio. Beleza? Pessoal, recapitulando. Não adianta pôr a sua roupa de triatlon de qualquer jeito em qualquer embalagem. Você vai acabar danificando a roupa no envio e ela pode não ser aceita. Então, da mesma forma que a gente está aqui para ajudar vocês, a gente conta também com a sua boa vontade. Muito obrigado.